Bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é um enorme prazer te receber por aqui. Viajar pelo tempo realmente é possível? De todas as histórias de viajantes temporais, será que alguma é verdadeira? Como em todos os casos do tipo, cabe a você decidir se irá acreditar e não será diferente com a história que eu vou te contar hoje. Tudo começou com um estudante de engenharia elétrica de 21 anos, muito inteligente e que possui ideias um pouco excêntricas. Para conseguir os números da loteria e ficar rico, bem no estilo de volta para o futuro, ele decidiu construir nada menos que uma máquina do tempo. Essa história cheia de mistérios tem início no ano de 1995, direto da cidade de Stanbury, no estado americano de Missouri. Mike Markham se organizava na varanda de casa para construir sua própria máquina do tempo, que foi batizada de a Escada de Jacó. Acredita-se que o nome tenha sido uma referência direta a uma passagem bíblica, em que um sonho de Jacó revelou que os anjos sobem e descem do céu por meio de uma escada conectada com o nosso mundo. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Gênesis, capítulo 28, versículo 12. Essa primeira versão do dispositivo era bastante simples e não parecia uma máquina do tempo de ficção científica. Ele consistia em duas varetas metálicas, posicionadas com uma pequena distância uma da outra para que um arco voltaico subisse até desaparecer. Mike ainda teria acrescentado um laser de tocador de CD modificado com o objetivo de diminuir a resistência do ar entre as duas extremidades. O resultado? Digamos que Mike não esperava pelo que aconteceu quando ligou o dispositivo. O que ele viu foi uma espécie de rastro de calor, muito parecido com o que vemos quando o asfalto está quente. Porém, esse não tinha o formato irregular, como estamos acostumados. Era circular, parecido com um vórtice. Sem saber direito o que estava vendo, Mike testou o dispositivo ao jogar um parafuso em direção ao tal vórtice. Ao invés do objeto simplesmente aparecer do outro lado, o efeito foi ainda mais surpreendente. O parafuso desapareceu no ar por alguns segundos, como se fosse um truque de ilusionismo, e reapareceu logo em seguida, a poucos metros de distância. Ao que tudo indicava, a máquina tinha operado com perfeição, mas havia um problema. Ele precisava de mais energia para que o dispositivo funcionasse plenamente. Em meio aos testes com o aparelho improvisado, o laser do tocador de disco não resistiu e acabou em chamas. Mike teria que reconstruir o dispositivo. Então, se a única forma era refazer tudo do zero, ele imaginou que seria mais interessante construir a máquina com transformadores mais potentes. Mas como ele os conseguiria? Transformadores não são baratos. E Mike não era um Elon Musk da vida, que tem à disposição uma série de recursos para fazer o que bem entender? Ainda assim, mesmo sem dinheiro, ele tinha conhecimento. E conhecimento, meu caro, muitas vezes vale bem mais. O estudante de engenharia elétrica sabia que havia seis transformadores antigos na usina da região em que morava. Os equipamentos estavam abandonados, então Mike pensou em roubá-los para conseguir mudar o mundo com a sua invenção. Digamos que tudo foi pensado em nome da ciência. Ele deu um jeito de carregar todos até sua casa, cada um com mais de 130 quilos. E depois de montar e ligar sua nova máquina do tempo, Mike causou um grande blackout em muitos quarteirões do próprio bairro. Basicamente, a máquina não funcionou como o esperado e ele ainda foi descoberto pelo roubo dos transformadores. Portanto, o xerife Eugene Lupfer, do condado de Gentry, prendeu o rapaz no dia 29 de janeiro de 1995. De acordo com todas as fontes que encontramos sobre essa história, Mike ficou vários meses preso e foi solto em algum momento. Não é mencionado o porquê de ele ter ficado livre, e muito menos se alguém o ajudou. O fato é que assim que saiu da cadeia, Mike recebeu um convite para dar uma entrevista ao chamado Art Bell, um famoso programa na rádio Coast to Coast. Durante a conversa, ele contou os detalhes de toda a história, desde sua ideia de montar uma máquina do tempo até o experimento, que mandou o parafuso para alguns segundos no futuro. Naquele dia, no programa, Mike disse que ele continuaria tentando construir a máquina. Só que dessa vez, faria tudo de acordo com a lei, sem roubar equipamentos da cidade. O único problema é que ele não tinha as peças necessárias, e muito menos dinheiro suficiente para finalizar um experimento mais robusto que o anterior. Foi então que ele se aproveitou da oportunidade de estar em um programa famoso e deixou seu número de telefone ao vivo, para o caso de algum ouvinte poder ajudá-lo. Durante três dias, Mike recebeu várias ligações de pessoas que escutaram sua participação na rádio. Eram ouvintes curiosos com o projeto, pessoas ansiosas para compartilhar ideias sobre máquinas do tempo e, o mais importante, investidores. Ele não só recebeu doações de muitas das peças de que precisava, como ainda teve muita ajuda com seu financiamento. Em pouco tempo, Mike estava pronto para montar um novo dispositivo, dessa vez bem maior e mais poderoso. Para você ter uma ideia, a primeira versão do dispositivo trabalhava com taxas de kilowatts. Já essa nova versão foi pensada para funcionar em 3 megawatts. O motivo para isso era simples, mas também muito arriscado. Mike aumentou a potência porque planejava testar a máquina do tempo em humanos. Na realidade, ele tinha planos de testar em si mesmo. Entre as melhorias do dispositivo temporal, o jovem decidiu deixar o campo magnético rotativo mais eficaz. E para isso, ele providenciou um que fosse semelhante ao que os militares americanos usaram no famoso experimento Filadélfia. Esse teria sido um suposto projeto da marinha americana, colocado em prática na década de 40, quando os geradores criaram um campo magnético que teria feito ou encuraçado o USS Eldridge desaparecer por alguns minutos. A marinha americana nega que o experimento de Filadélfia tenha realmente acontecido. E, normalmente, a história é tratada como uma teoria da conspiração, mesmo com relatos de ex-marinheiros confirmando que o projeto aconteceu. De qualquer forma, Mike demorou um ano para organizar sua nova máquina do tempo. Quando faltava cerca de 30 dias para completar todo o projeto, ele participou novamente do programa Art Bell e disse que seu dispositivo estava bem mais sofisticado, com um fórtice eletromagnético do tamanho necessário para que um ser humano passasse por ele. Mike disse que, para a máquina do tempo funcionar, só seria preciso criar a tensão necessária, algo que ele afirmou que estava quase conseguindo. O rapaz disse ainda que o único objeto que levaria para a viagem seria seu celular e que, ao invés de passar seu número de telefone novamente na rádio, dessa vez ele passaria o endereço de sua casa ao vivo. Pela internet você consegue encontrar a localização da casa em que Mike viveu, embora há quem diga que não se trata do endereço verdadeiro. Seja como for, depois dessa última entrevista no programa, a história conta que ele nunca mais foi visto. E não se sabe se a máquina do tempo realmente funcionou. Ao menos não há provas concretas de que tenha funcionado. Isso porque um ouvinte entrou em contato com o programa de rádio algum tempo depois do sumiço de Mike e relatou uma história um tanto quanto bizarra que havia descoberto. Muitos anos antes, na década de 30, o cadáver de um homem foi encontrado em uma praia da Califórnia. Como se isso não fosse estranho o suficiente, o corpo da pessoa parecia ter sido esmagado até a morte por um tubo de metal muito estranho, o que acabou deixando o homem irreconhecível. A única pista que as autoridades encontraram foi um estranho dispositivo próximo ao corpo. Um dispositivo que o ouvinte disse ser muito parecido com um telefone celular do final da década de 90. Assim a história acaba, deixando um verdadeiro mistério e várias dúvidas sem respostas. Mike teria conseguido fazer a máquina do tempo funcionar? O corpo encontrado no passado, será que realmente era o dele? Um dos relatos diz que Mike ainda está vivo e é membro ativo de um site chamado Paranormal Fórum. Ele estaria morando no Havaí, pouco antes do início da pandemia, enquanto tentava guardar dinheiro para voltar ao continente americano. O que você acha dessa história? Existe... Não. Existem máquinas do tempo por aí? Pense sobre tudo isso. Perseguem, hein? Um forte abraço e até a próxima. Tchau!